Só tem uma agradecência de acompanhar desde o Facebook quando o João pediu pra entrar na grota de três e por ela. O que é que parece? Dá uma viradinha. Embaixador da Steak. A cabeça é um pouquinho maior, né, cara? Gabriel, cadê o dinheiro? Você pra onde? É o Luqueta. Ele tava tentando roubar carro ali, mano. Ele tava tentando roubar carro ali. Eu tava ali que abanhar, mas aí... Aí, ó. Você tirou? Por que você tirou? Ah, não tirei, né? É que cresceu, pô. Você vai fazer procedimento? Eu fui, eu fui, pô. Mano, é possível ridículo, né? Harmonização e preenchimento labial. Mano, que ridículo, mano. Ficou com a boca igual um cu de pote. Mano, que bagulho feio, viado, juro. Caramba... Mano... É... Tô bonitão, né? Tô bonitão. Isso aí pega mal pra imagem. Pega malzão, pô. Pois é, isso aí pega malzãozãozão. Ah, tu botou na gente também, tu botou? Não tem dente não, pô. Na boca? No dente? Não, não tem não, pô. É natural. Tem sim, não tem? Tem sim, não tem? Tem. Tem não, tem não. Dá pra ver daqui brilhando, pô. Pão, pão, pão. Tem não, é natural. Caramba. Mas o que 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 você é na cidade aí, ô Luqueta? Eu sou... Ih, empresário, pô. Puta porra. Eu sempre vou te empresário, hein? Eu te falei, pô. Eu sou... Infelizador da... Gafruxo, né? Sou embaixador da... E... 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 Faço... O... 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 Pô, tu acha que eu fiquei três dias sem fazer nada Porque eu tava onde? Porra, na moral, mané Porra, na moral, mané O cara acha que eu fiquei um tempão sem... Porra, não é possível, mané Porra, na moral, mané Vamos continuar vendo aí E é isso, pô, essa é a minha vida Pra gente, pra galeria Não, fala mais coisa sobre você, cara Como que acontece, cara? Não, na moral, a Caju é o melhor amigo, cara Não é porque eu vou lá Afinal, baga-papo com ela E com... Ainda bem que meu vidro é blindado, mané E com... O... O batata que eu pego... Capo Não, na moral, a Caju é a minha melhor amiga, cara Ó, não é porque eu vou lá Assistir a final da Copa com ela E com... E com... E com... O... O batata que eu pego a Caju Capo É a minha melhor amiga só Não vou negar, pô A gente já se pegou algumas vezes, já Não vou mentir, não vou mentir E o Paulinho, cara? E o Paulinho, você tá tendo caso com o Paulinho, louqueta? O que? E com... Com... Com o Alex, é, com o Alex É, não, 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 pô Meu amigo Pô, era... Mas ele falou que já te beijou? Não, pô Aquilo era... Era fake, pô Foi meia lua, pô Foi meu cantinho da boca só Meia lua, meia lua Pega malzão, pega malzão É, pega malzão pra mim, pô E acabou já, chat Obrigado, rapaziada Deixa eu agradecer todos os subs aqui, ó Big Guys Obrigado pelos seus 20 subs Obrigado, Paulo Fernando Pelos seus 3 meses Cocal Pelos seus 5 subs Obrigado, Felipe Santos Pelos seus prime de 2 meses Zedjonzin Pelos seus 5 meses Zerun Eric Pelos seus 5 meses É... V... Pelo seus 2 meses Obrigado, Lohan Pelos seus sub Obrigado, S... GSTF1 Pelos seus 4 meses de sub Obrigado, X... XMGG Thiago Pelos seus 5 subs de presente Ô... Big... Feliz ano novo adiantado Do Faixa Preta TMJ Viu, irmão? Ah, aquele que... A Choretinha aqui, de boa Ah, eu sou a Choretinha E aí, Viu, Natal? De boa Tô conversando com o Lucas Gagliasso aqui, ó Eu tô vendo aí É o primo do Grupo Galhaço Isso É que... É que o Grupo faz novela, né? É lá na Globo, né? Mano, cara Hum, hum E o que você não quer seguir a carreira de novela? Não, não, não Isso tá live, pô Isso tá live, isso Mano, que ridículo, né? Juro Você viu? Ele bota a filha aí, né? Fácil, fácil Qual que é? Esses guias aí batiam um milhão Tá ligado? É Pô, parabéns, hein, cara 158 mil sub, pô Já pegou verificado? Oi? Já pegou verificado já? A gente faz tempão, pô Porra, parabéns, irmão Desde a época do Kamikaze, pô O PRP? Também, também Tem dela Tudo o Kamikaze lá Coisa boa Pô, mas, cara, assim Você acredita que esses guias O Aguifer, ele me pegou Mas eu vou lá, rapaziada Pra mostrar A boca minha, vagabunda O morango dele O que o Aguifer fez? Me mostrou o morango dele Só a ponta do Nis? Pega Hummm Hummm Mauzão, pô Ai, eu errei Que bagulho dele Aí, ele foi lá E postou minha conversa no Insta, maluco Pô, fiquei boladão Falei, porque Quis pegar mauzão Pra minha reputação, pô Dono de borro É Porque é Os caras tão falando O bagulho vira meme já, né, mané Porra Fica fudendo a mim mais No bagulho aí, irmão Yoga? Isso, um Yoga 2 Salve Luqueta, mais um mês Faz um Yoga 2 E cruza o braço Ai 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 Isso, foca Respira, respira Volta, o final é melhor Tem mais Puta que pariu Vou voltar pra lá, véi Cadê, mano Volta no clipe Cadê o bagulho, chat Tô voltando lá, véi Dono de borro É Porque é Aí depois Ninguém vai falar Bem bela comigo Entendeu? Aí ficou ruim Caralho Como é que é? Como é que é? Bem bela Nossa Tem um estrala ainda no final Tá Muito bom Entendeu? Porque lá com o reggae da mar Eu tenho que me impor, cara Tá ligado, né? É tudo personagem, então, né? Sim, sim, sim Eu não fui o dado, não Eu tô tranquilão, pô Eu sou suavão Graças a Deus Eu tenho que me impor O cara faz o personagem O personagem dele é a pessoa real do Red Vera Caralho Que é isso? Obrigada, obrigada pelos seus 20 subs Obrigada pelos seus 20 subs